Virou o jogo Lula Modo Sobrevivência. Lula teve um ano gastando e conhecendo o mundo todo, pensando que as pessoas não estavam vendo. Ele mesmo disse que o grosso ia chegar, e o grosso chegou. E junto com o grosso, com todo o sofrimento da população brasileira, chegou a verdade, a pesquisa, a pesquisa que mostra que Lula derrete. Lula tem pesquisas internas. As suas pesquisas internas mostram que ele está derretendo. Então o Lula sai do modo ganhei, do modo festa, do modo a mídia me ama, todo mundo me ama, para uma realidade onde eu tenho que sobreviver. Eu vou ter que fazer de tudo para não cair, porque a mídia começa a largar as mãos. Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso hoje. Não sei se você percebeu, mas a grande mídia tem largado a mão do Lula. A grande mídia começa a criticar o Lula. As coisas começam a acontecer. E o Lula está se garrando. Ele sabe que ele está no modelo de sobrevivência. Ele sabe que se não fizer algo ele cai. Então é isso que nós estamos vendo agora. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui rapidinho sobre exatamente isso. Olha o que a mídia tem de falar do Lula. Coisas que você, ano passado, você não ouvia. Você não ouviu isso aqui no passado. Mas agora você já começa a ver. Por quê? Porque a mídia largou a mão dele. Olha só. Vamos começar aqui com esse vídeo aqui. Vamos começar com esse aqui. Olha só isso aqui. Análise, a gente vai desenrolar tudo isso hoje aqui sobre essa questão da prisão preventiva. Sobre esses atos de Bolsonaro. E essa resposta de Lula, que é muito interessante a gente analisar. O que significa essa reunião ministerial de hoje? É de extrema importância. Lula está extremamente preocupado, certamente, com essa questão da popularidade em queda. Com o Bolsonaro nas ruas. Tendo essa coragem, porque é muito maluco, porque ele fala, né, Josias? Covardão, ele chama Bolsonaro de covarde. E alguns falam, como é que ele tem coragem de ir para a rua pedir para passar uma borracha no passado e pedir anistia? Então, assim, como é que você analisa a coragem e a covardia de Bolsonaro, Josias? Aqui, pessoal, antes da resposta do careca ali, o que acontece? Ela, você vê que ela levanta a bola para o careca bater no Bolsonaro. Mas, no começo, ela diz que o Lula está preocupado. O Lula está com medo. Eles mencionam a multidão que Bolsonaro levou nas ruas. Então, ela, como recebe o pix ali, ela levantou a bola para o careca cortar em cima do Bolsonaro. Mas não foi isso que ele falou. Olha o que a esquerda está falando do Lula. Estão começando a soltar a mão do Lula. Olha só, vamos lá. É, Fabiola, o Bolsonaro está fazendo o jogo dele, né? O que não se compreende, ou que é difícil de entender, é como o Lula cai no jogo. Aqui você vê, vou parar rapidinho, vou botar o vídeo todo para você ver. Mas aqui você vê que ele já falou do Bolsonaro. Acabou. Ou seja, o Bolsonaro está fazendo o jogo dele, mas o Lula... Aí ele entra para o Lula. Ele entra para o Lula. E aqui é só paulada. Olha só, isso, a grande mídia, hein? A grande mídia toda fazendo isso. Temos mais vídeo aqui. Vamos lá. Não se compreende, ou que é difícil de entender, é como o Lula cai no jogo do Bolsonaro. Porque a essa altura... Por que o Lula convocou essa reunião ministerial de hoje? Porque a popularidade dele e a aprovação do governo estão em queda. E todo mundo sabe o que o Lula pensa sobre o Bolsonaro. Que é um covarde, que tentou o golpe. Não tem novidade nisso. Ao comentar, dias atrás, o resultado das pesquisas, o Lula tinha declarado que a pesquisa não o preocupava muito, porque ele enxergava a pesquisa como um instrumento para que o governo pudesse mudar a sua estratégia. Então, lê a pesquisa, entende o que está se passando e muda a estratégia. Ele não está mudando nada. Ele convoca o ministério, em vez de se ocupar do governo e das mudanças, da mudança de estratégia que precisa promover no governo, ele abre a reunião falando do Bolsonaro. Pessoal, que estratégia? Como que você tem o Alibaba e os 40 ladrões se reunindo e aí você quer mudar uma estratégia se o Alibaba e os 40 ladrões não são técnicos? Você não tem um ministério técnico. Você não tem ministros técnicos. Então, como que um cara que não é técnico, ele muda? Como que você vai mudar? É um grupo que todos nós sabemos. A visão deles é roubar, é roubar e roubar. São corruptos. Então, o que acontece? Eles estão travados nesse mundo. Ele não tem como mudar. O que o Lula quer é voltar o que ele era quando ele conseguia enganar 80% da população brasileira. 80% da população brasileira eram enganados pelo Lula. Ele enganava todo mundo o tempo todo. E agora ele não consegue mais enganar todo mundo o tempo todo. Não consegue mais. Então, eles estão desesperados. Eles querem mudar. Mas mudar o quê? Ontem, na nossa live, eu falei para as pessoas. O Lula é o cara que está todo cagado e ele diz que o problema é o nariz dos outros. O problema não é que ele está cagado. O problema é o seu nariz que está cheirando cocô. Está entendendo? Analogia é isso. Então, o problema não é ele. O problema é o povo. O povo que, não sei por quê, mas o povo deveria me amar porque eu estou roubando, eu estou viajando, eu não estou fazendo nada de bom para o país, mas o povo deveria me amar. Se o povo não me ama, é porque tem alguma coisa errada com o povo. É a mídia. É o canal do Fábio. É o canal do Lisboa. É o canal de... A mídia que está botando... Não sou eu. Entendeu? É o cara cagado. E o problema é o nariz dos outros que está sentindo o cheiro ruim. Mais ou menos isso. Vamos lá. Não faz nexo. Não tem lógica. Ele insufla as redes sociais onde o governo dele está perdendo. Ali o bolsonarismo nada de braçada. E não resolve o problema dele. Nada de braçada. Então, que mudança de estratégia é essa? Não faz sentido. Não dá para compreender. O Lula sempre tão atilado para a estratégia política. Está em queda nas pesquisas. Ele atribui o revés a problemas de comunicação da sua administração. Pede aos ministros que se mexam. Por isso, eu reuni o ministério. O diabo é que, aparentemente, o problema não está apenas na forma como o governo se comunica, mas no conteúdo do que é comunicado. Isso tem uma aparência de reprise. O governo, aliás... No conteúdo do que é comunicado. Não. No conteúdo do que é o governo. Não tem como você vender porcaria. Quando o seu conteúdo é porcaria, quando a mercadoria é porcaria, você não tem como vender. Então, como o marqueteiro vai vender a porcaria? Porque na cabeça do Lula e na cabeça do Alibaba e os 40 ladrões, o problema é o nariz do povo. O povo está cheirando merda, mas o problema está no nariz. Eles não estão sentindo que esse governo está cagando. Eles não estão percebendo isso. Eles continuam com essa loucura na cabeça deles que o problema está com o povo, não está com ele. Então, não, o problema é o coro, o problema é o governo. Esse é o problema. Porque nós sabemos quem eles são. O terceiro mandato tem uma aparência de reprise. É como se o governo estivesse, agora há um ano e três meses, do início, estivesse apresentando sintomas de envelhecimento precoce. num contraste com o Bolsonaro, que tinha feito na sua presidência uma opção preferencial pela destruição, o Lula restaurou programas de antigas gestões do PT. Isso gerou uma simbologia positiva. Mas esse efeito perdeu o prazo de validade em agosto do ano passado. Foi quando as pesquisas começaram a sinalizar que o alarme da impopularidade começaria a soar. Como de fato... O alarme da impopularidade. Você fica o careca e ele está nervoso. Porque ele ama o Lula. Ele ama. Tem a bola do Lula dentro da boca dele. Ele ama o Lula. Ele quer atacar o Bolsonaro, mas a popularidade está caindo. Ele também não quer perder todo ele. Então, ele precisa falar mal do Lula, tem que largar a mão do Lula, porque é muita merda. Está fedendo demais. Mas ele ainda tenta bater no Bolsonaro, que é o trabalho deles. Soou agora, no início do segundo ano de mandato. E o Lula demora a perceber que falta ao governo dele uma nova marca, algo que caracterize essa nova gestão que o Lula apresentou durante a campanha como uma gestão definitiva, o governo da vida. Nós sabemos a marca. A marca do governo Lula é a corrupção. Nós sabemos que já está aí o Ciro falando de corrupção, o Estadão falando de corrupção, o Rombo, o Grosso entrando. E isso que está acontecendo. Isso que é a marca. O Lula gosta de criticar, mas odeia ser criticado. Então, ele puxa a orelha dos ministros, mas não admite que lhe travem a língua. A língua dele solta vai piorando os índices nas pesquisas, porque ele solta, de vez em quando, umas falas descalibradas sobre a faixa de Gaza, faz observações intervencionistas sobre Petrobras, a empresa Vale, que já é, inclusive, privada, em governos anteriores, a oposição ao PT tinha os punhos de renda do Tucanato. Hoje, não. Hoje, o Lula está lidando com inimigos. Não são nem adversários políticos. Eles se apresentam como inimigos. Inimigos que estão armados de um bolsonarismo primitivo. Então, nesse ambiente, Fabiola... Basicamente, pessoal, o que ele está reparando aqui, que ele está cagando de medo, é que o Lula não tinha a mídia. Não tinha o meu canal. Não tinha os canais que mostram a verdade. Ele tinha só a televisão. E a televisão é facilmente comprada, porque o governo coloca o Pix na televisão. Então, agora, nós temos os canais independentes, que mostramos a verdade. Então, ele está desesperado, porque agora, ainda que ele tenta esconder, ainda que ele bota bilhões na mão das grandes mídias, ele não consegue enganar o povo. Não consegue enganar todo mundo. Ele consegue enganar muitas pessoas, porque o número de aprovação dele deve ser zero. Ele ainda engana muitas pessoas, mas muito menos do que ele enganava. Não é mais todo mundo. O governo dele levam surras cotidianamente nas redes sociais. E essas surras atenuam os efeitos positivos da economia. Mesmo o eleitorado tradicional do Lula, mostram as pesquisas, demora a perceber que a inflação não fugiu ao controle, que a economia está crescendo, que o desemprego é o menor desde 2014. Então, realmente, fica difícil de entender os movimentos do Lula. O pior de um governo que envelhece, assim, precocemente, é o Lula perceber que ainda conserva uma grande capacidade de conquistar votos, subir a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez, com a maior desenvoltura, e não se lembrar para quê. Para que serve o mandato presidencial. Então, dá uma impressão ruim esse início de reunião, Fabiola. Mas, de certa maneira, Josias, você não acha? Porque esse é o assunto que está todo mundo... Dá uma impressão ruim. É que eu falo para você, o Lula, ele estava na festa, no Oba-Oba, ganhei as eleições, olha aí, e só o rombo, só o rombo. Não faz nada. O Alibaba e os 40 ladrões não fazem nada. E aí o problema começa a acontecer. A picanha prometida não acontece. O problema na Amazônia continua. O problema com os índios continua. Está tudo pior, mas é melhor assim. Até as pessoas começarem a se cansar. O mercado não tem comida. Você tenta comprar comida, não alcança o que eles querem. Aí, não, nós aumentamos o seu salário. Aumentou o quê? Quanto que aumentou? 3%, 5% acima da inflação. Mas quanto que aumentou a comida? 30%, 50%. Ou seja, existe um problema muito sério. E a realidade, como falei, a gente repete. O cara está cagado. E o problema é o nosso nariz. E olha só, tem mais. Vamos ver a Grobo. A Grobo tem dois pedaços aqui que eles falam sobre essa situação. Vamos lá. Vamos lá. O vídeo 1. O principal do governo Lula, vamos colocar assim, é a vida real do brasileiro. O que a gente falava aqui? A barraca da feira. Ele saiu da Amorinlândia. O mundo do amorinho que subiu o mundo. Eu estava conversando com o assessor. O mundo do Itamaraty. Sai da Amorinlândia. E estava me dizendo que existe uma percepção, e a gente falava isso muito aqui sem pesquisa, que é o Lula olha muito para fora e está olhando um pouco para dentro. Tem que viajar ao Brasil, tem que ouvir. O Lula sempre foi o líder, assim como o Bolsonaro é um líder que entende do seu povo, entende de... Só que isso é temperatura, termômetro de rua. Tem que entender como esse assessor me dizia? Você viu o desespero, cara? O desespero quando eles falam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro levou milhares de pessoas para a rua e o Lula não consegue levar. É um desespero. Eles são desesperados. Vamos lá. Fala, Globo. Continua falando aí. Fala para a gente. Fala tudo. Estou citando aquele trecho clássico do Gilberto Gil, que é o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, assim, é você olhar e sentar e conversar e falar. Quando a gente fala de interlocução com o evangélico, não é se converter. Cada um... A religião é livre. Cada um faz o que quiser. Mas é você ouvir o evangélico, é você ouvir o segmento e tentar achar uma pauta convergente. Porque o evangélico, antes de tudo, por óbvio, come, bebe, dorme, se apagar... Uma pauta convergente. Ou seja, o Lula precisa enganar os evangélicos. Precisa enganá-los. Porque não tem pauta petista que vem agregar na vida do evangélico. Não tem, né? A pauta dele de pró-drogas, a pauta do aborto, a pauta de soltar bandido. Essas pautas são totalmente contra qualquer pessoa que leu, no mínimo, se o cara lê uma página da Bíblia, esse cara não vota mais pro PT. Então, o cara que continua votando pro PT e é evangélico, é porque ele nunca leu uma Bíblia, ele não sabe o que é ser um evangélico. Então, esse que é o grande problema. Porque a pessoa que realmente sabe... É aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. O cara que é evangélico e ele vota pro Lula é uma dessas duas coisas. Ou ele é evangélico e não sabe quem Lula é, ou ele é Lula e não sabe o que é ser evangélico. Não tem como não ser uma das duas coisas. Ah, não, Fábio, eu conheço um cara que ele é um cara de Deus, um cara, porra, um cara bom mesmo e ele é petista. Então, ele não sabe quem é Lula. Ele tá enganado. Enganaram ele e votaram na cabeça dele um Lula bonzinho da Globo, do William Bonner. Botaram na cabeça dele. Ah, Fábio, não conheço um cara que ele é petista, roxo, e ele conhece o Lula sim e ele também é evangélico. Não, então ele não conhece a igreja, ele não conhece Deus, ele não conhece nada da Bíblia, ele vai à igreja, é um frequentador, é uma barata, a barata também passa pela igreja e não a faz evangélica. Então, esse aí é o barata de igreja. Ele vai pra igreja, mas ele não sabe o que tá fazendo na igreja. Não sabe. Porque não tem como as duas coisas. Vamos lá. O exemplo da vitória do pai sobre o Crivella. Como é que o pai conversou com os evangélicos? Dizendo o seguinte, o ônibus tá ruim, o posto de saúde tá ruim, a escola tá ruim, o asfalto tá cheio de buraco, a luz não tá acendendo, Crivella é um desastre, vamos voltar a cuidar da cidade. Aí vale o quê? Valeu mais o voto do morador do que o voto da fé. Desculpa. Eu tô te cortando. Não tá me cortando, você tá complementando. Porque é exatamente isso, quer dizer, você não vai nunca achar uma pauta convergente com alguém que não acredita numa pauta progressista. Não existe, você vai ficar ali batendo na parede. Rapaz, a gente olha esses pessoal, a gente tenta analisar as coisas que eles falam, são muito rasos. E o problema é que essas pessoas ganham muito dinheiro, essas pessoas ganham muito dinheiro pra falar esse monte de asneira que eles falam todo dia. É inacreditável a incapacidade intelectual, a incapacidade de análise que essas pessoas têm. mas eles estão ali ganhando milhares e milhares falando esse montão de coisa. admitindo que existe um problema de interlocução com o segmento que a gente antecipou aqui, principalmente com os evangélicos, e de uma certa forma responde sem citar Michele Bolsonaro, que em cima ali do caminhão de som no dia 25 de fevereiro, defendeu o fim do Estado lá. que pra mim vai ser o maior problema da democracia nos próximos anos. Não vai ser direita e esquerda, não vai ser estatização, vai ser a luta de um segmento que acredita que a igreja tem que tomar o Estado, que foi uma distração do Satanás dizer que política e religião não se misturam. Isso é um fato que as forças democráticas nesse país vão ter que debater e enfrentar sem medo dos líderes evangélicos. que é debate pra reunião ministerial, porque reflete também a perda de aprovação no segmento evangélico. Então como que, como se o Lula estivesse fazendo um preâmbulo ali do que eles precisam enfrentar e trazer medidas. Aqui uma incapacidade racional dos jornalistas brasileiros não sabem o que é um Estado laico. Eles não sabem. A esquerda não sabe porque eles escutam o que o Lula fala e os jornalistas brasileiros são incapacitados. Então o que acontece? Um Estado laico, esses imbecis pensam que Estado laico quer dizer que é um Estado sem religião. Não é isso, pessoal. Um Estado laico é o Estado que aceita todas as religiões. Todas as religiões. Existe uma proteção. As pessoas estão protegidas. Como você tem o direito de expressão, uma liberdade de expressão, você tem o direito da religião. É isso que é um Estado laico. Todas as pessoas têm o direito à sua própria religião. E o que a Michelle defende? Exatamente isso. Que cada pessoa tem o direito de ter a reunião, a religião que ela quiser. Só isso. Quem é contra tudo isso é o próprio Lula, que é um mentiroso que se faz de evangélico, se faz de católico, se faz de tudo. O Lula é o camaleão, né? Ele tenta fazer de tudo e não engana mais ninguém. As pessoas estão observando. Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Eu vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal. O nosso outro canal é Fábio Tom, T-O-N. Nós temos uma live todo dia, um programa chamado Aconteceu Agora. Tudo que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, nós mostramos para você em primeira mão. No Aconteceu Agora, às 15 horas todos os dias. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe vocês. Lembrando, eu ainda continuo no meu propósito. Hoje são oito dias sem comer açúcar e fazendo exercício todo dia. Deus abençoe a todos. Vejo você amanhã às seis. Tchau, 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 tchau.